Esse vídeo é dedicado ao Guilherme Van der Waars, Guilherme Marques, Ari Júnior e toda a delegação da Chapecoense. Fala galera, tudo bem com vocês? Estou de volta ao Rio de Janeiro, de volta à minha casinha, que está um pouquinho bagunçada, mas enfim, eu vou dar um jeito. Hoje tem jogo do Brasil aqui no Rio de Janeiro, no Engenhão, o jogo da amizade contra a Colômbia e eu vou, estou indo para lá, até daqui a pouquinho, estou esperando a Bianquinha. A Bianquinha vai estar comigo, de volta à dupla dinâmica, num jogo de futebol, vamos acompanhar a seleção dessa vez e vocês vão junto, óbvio que vocês vão junto, vocês sempre vão junto, partiu? Se liga só no presente que eu recebi da Futebox, muito bacana, eles me mandaram produtos oficiais do Grêmio, do meu time do coração, eles mandam na verdade, produtos oficiais do time do coração, todo mês e tal. Se você quiser, dá uma olhadinha no site deles lá, vai estar o site aqui na descrição, aqui é uma polo do Grêmio, uma caneca do Grêmio, bem massa. E também uma cordinha de crachá aqui em breve, o vídeo aqui é que vai ter um crachá também. E aí, eu vou usar muito essa cordinha aqui, muito massa os presentes, fiquei muito feliz, muito obrigada, Futebox, olha que lindo, olha que lindo isso aqui. Olha que lindo, olha que lindo. Gostei pra caramba, vou deixar o site deles aqui embaixo na descrição, se você quiser dar uma olhadinha. E agora, partiu o jogo, né? Cadê a Bianquinha? Hein, Bianquinha? Cadê você, Bianquinha? Entrando no Grêmio, olha quem tá atrás de mim, olha quem tá atrás de mim, Bianquinha de Brasil de Pelotas hoje. Eu falei pra vocês que ela tava atrasada e ela realmente chegou atrasada e a gente até chegou atrasada, a gente perdeu todas as homenagens. Mas não perdemos o jogo. O jogo já tá rolando e a gente acabou de entrar aqui no Engenhão. Né, Bianquinha? Tava com saudade do videoqueque? Ela tava com saudade. Eles estavam com saudade de ti, eu não. É a minha participação. Agora, hoje o Brasil vai golear, porque somos pé quentes demais. Ah, é verdade. Hoje a gente tá aqui pra ver o Jeromito e pra segurar ele no Grêmio. Né, Bianquinha? É. Vamos! Visão privilegiada do jogo, quase que no sofá de casa assistindo ali. Mas, cara, olha aí, vai ser gol. Caralho! Chegada boa da Colômbia, agora 20 minutos de jogo. A gente perdeu 20 minutos de jogo, né, Bianca? Eita! Aceleraram esse relógio aí. Mas a visão pelo menos tá ótima, dá uma olhadinha aí. Aceleraram esse relógio aí. Aceleraram esse relógio aí. Tum, 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 tumo! Intervalo de jogo, 0x0. O pé quente ainda não funcionou, mas vai funcionar. Já tá dando sorte, porque o Jeromel tá segurando todas lá atrás. O Wallace já deu uns 15 mil roubada de bola ali no meio do campo Só falta sair o gol, né? Mas vai sair Vai sair porque a gente chegou agora Daqui a pouquinho é só questão de tempo mesmo Daqui a pouco o Tite vai dar uma bronca lá dentro E vai voltar Porque o jogo da amizade é só der fora de campo, né? Dentro de campo tem que fazer gol Quem sabe? Já tô puta, já Olha a jogada do Fagner pela direita Cruzou na área, Diego Souza vai tentar Olha o rebote do Dudu É gol Gol Do Brasil Dudu É 1x0 eu falei Eu falei que daqui a pouco vai sair o gol Dudu botou pra dentro Dale Acabou o jogo da amizade E foi um jogo da amizade mesmo, né Bianquinha? 1x0 morno ali Joguinho morno Joguinho parecido com a temperatura de hoje Não, né? Não, muito quente a temperatura Aqui tá quente pra caralho Jogo frio É frio ou é morno? Não, é bem morno Bem morno Uma amizade tranquila pra Cata Sem fortes emoções Mas serviu pra algumas coisas Serviu pro Tite, por exemplo Dá uma olhadinha nos jogadores que jogam aqui no Brasil Serviu, né? Serviu sabe por que mais? Pra vocês terem mais certeza Que o melhor jogador O melhor zagueiro Do futebol brasileiro Tava aqui O Tite já sabe quem é Já tá cuidando Já tá de olho Espero que o Flamengo não esteja E também serviu pra gente renovar o pé quente, né? Começamos bem em 2017, Bianquinha 1x0 Tímido Mas já tá valendo E vale os 3 pontos Que vale, né? É o gol A gente assistiu um gol aqui 18 mil pessoas O público deixou um pouquinho a desejar também Mas a renda foi muito boa E a gente fez a nossa parte De estar aqui Agora você também pode fazer a sua parte Dando like no vídeo E se inscrevendo aqui no canal, né, Bianquinha? É isso aí Gostou do vídeo, dá like Se não gostou tanto, dá like também Pra incentivar a melhorar Se gostou desse vídeo Dá uma olhadinha nesse último aqui também Que vai estar na cara da Bianca, ó Vai aparecer agora na cara da Bianca O último vídeo Clica nele E assista Beijo Tchau 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 Tchau